Me canta o que? O que? Meus amigos voltei, já tá não ficando E meus amigos voltei, já tá não ficando O que lá me cheguei, já tá não ficando Para beber que eu tô solteiro de ver Meus amigos voltei, já tá não ficando Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Vai, safadão! Vai, safadão! Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, eu juro que eu tentei Só que deu um pouquinho, eu não sei nem o meu mesmo amigo Na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, quem tá comendo água? Cadê os cachaceiros da Maratona aqui no dia? Meus amigos voltei, já tá não ficando 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 Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, já tá não ficando Eu bebi porque começou agora e eu vou encher a cara na Maratona que é meu dia Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Eu bebi Se duvidar Eu tô achando que bebo e foi pouco Então não venha me apolar Curti! Eu bebi Se duvidar Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa reação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Porque eu tenho o direito de me descer Eu tô numa reação Agora isso aqui vai ficar sensacional Homens e mulheres, põe a mão pra cima Põe a mão pra cima Empurra na frente assim, ó Vai! Fala aqui com a minha mão Meu Deus E hoje eu tô sem passe Mão Em cima Em cima Pra frente Empurra Vai! Fala Porque hoje eu tô sem passe E não quero Mulher solteira Mulher solteira E aqui tem uma reação E a mão pra cima Todo mundo E diz Vai! 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 Só foi Pai! E dá pra tu Liberado pra ela Que foi a mão Do nada Do nada O que tá Do nada Olha Coitado Do cara Do nada Agora E essa Liga Do nada Coitado Do nada Coitado Do cara Que lavou Eu já tenho Vem na lava Vem na marcas Vem na marcas Fazendo o que eu nunca fiz Nem tá lembrando Que já teve Falei ligado Já passou a vez Vou nessa Pra não se arrepender Soltou Não soltou Soltou O que não O que não O que não O problema Se é uma Goste O que não Eu não consigo Enferrar Não é 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 Ela bebeu Ela desceu Bateu o bumbum no chão E ainda Jogou a mão pra cima E disse Vai safadão Não é 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 Tira o pé do chão Acosta aí de camarote Eu bebendo gelo E na hora de eu pedir o balão A pessoa tá deteriorando E você devolvendo sem ninguém Agora vem, cara, vem, cara Acosta aí de camarote Eu bebendo gelo E na hora de eu pedir o balão Só dando medo E você devolvendo sem ninguém Mais uma vez Filma a galera, joga a bola em paz, a fadão diz É por isso que eu te amo, Rio de Janeiro Filma a galera, joga a bola em paz, a fadão diz É por isso que eu te amo, Rio de Janeiro Porque já estou vindo de um bem complicado Um silêncio de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão apaixonado Alô, Rio de Janeiro Filma a galera, joga a bola em paz, a fadão diz Mas é muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva Mãozinha pra cima aqui, empurra aqui E quando ela bate, desceu E quando ela mexe com a ponta E quando ela chama, joga a bola E quando ela sai, arranha o gol Show, 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 show A média de público aqui é de 80 mil pessoas 70, 80 mil pessoas Vamos dizer que 60 mil pessoas são mulheres Cadê as mulheres que estão curtindo, só falar aqui agora Levanta as mãos, as mulheres Atenção meninas Quando eu cantar vocês tem que descer, ok? Faz assim, ó E quando ela bate, desceu E quando ela mexe com a ponta E quando ela joga com a ponta E quando ela... Agora vai descer devagarinho Vai, chão, 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 chão E quando ela bate, desceu Aí, isso, mexe com a ponta E quando ela joga com a ponta E quando ela se... Traz a ponta Só faz... Um beijo grande comigo E olha que esse povo De que eu não tô De que eu não tô Tô dizendo a Deus Tô querendo amar alguém que ama e como eu E me deu que você mandou Faz o lê-lê Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo tchau Eu tô querendo amar alguém que ame como eu E me dê o que você Agora eu queria falar, grave isso aí, canta bem forte Sei que tava me casando e acordei, sei que a vida de casa é boa Sei que tava me casando e acordei, sei que a vida de casada é boa Só pede pra te saber Sei que tava me casando e acordei, sei que a vida de casada é boa Essa neta é solteira Quem tá solteira, ei, quem tá solteira, ei Chega a vozinha pra cima Na hora, agora, é frio, é brudia É vila, é safada Tem alguém contra essa roupinha Só pede pra te saber Falha agora o cabecinho Eu olhei pra trás Canta aí, meu Carinho, sou real Oh, meu amor Aí, ainda bem Quem tá casado vai cantar Quem tá solteiro vai cantar Canta Sonhei que tava me casando e acordei, sei que a vida de casada é boa Só pede pra te saber Sonhei que tava me casando e acordei, sei que a vida de casada é boa Agora vamos responder na real mesmo aqui Quem tem amigo cachaceiro aqui, aqui, agora Cadê o amigo cachaceiro? Cadê o seu amigo cachaceiro? Aquele que saiu de casa pra encher a cara aqui hoje na Maratona FM o dia Cê olha pra ele e diz assim Quem vai dar trabalho aqui sou eu, companheiro Quem vai dar trabalho aqui sou eu, companheiro Só se puder, só se puder Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira, tira, tira do chão Vai, 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 morrinha Respeita, safadão Tô casado e tenho uma namorada Uma namorada mais rápida que eu sou Mais uma vez, joga a mão pra cima e faz, faz Tô casado e tenho uma namorada Se pergunta por mim não me viu Tô casado e tenho uma namorada Se pergunta por mim não me viu Tem que respeitar o safadão Tira o cabelo e choca Faz, 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 faz Faz, 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 faz Faz, 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 faz Eu sou o vaga, o duro e o abrão Joga a mão pra cima, a mão em cima Vai, pra um lado, pro outro Pra lá, pra cá Rio de Janeiro, vai, vai E quem gostou pode fazer barulho aí pra nós É isso, vai dar PT Mistura, tem que limpar de cá, bebê foi pra barulho Ela chegou aqui no Rio e botou foi pra descer Mistura, tem que limpar de cá Cê é galera do Rio de Janeiro Rio que vai Vai dar PT, vai dar 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 Um, dois, tô novo, tô santo, pera na balada Tô nem aí pra nada, eu quero um eco No jogo safadão, prepara pra descer até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no 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 chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão Se eu não guardo nem dinheiro, nem dinheiro, me afetou Se eu nasci, eu tenho medo, nosso caso acabou E se na paz eu vou casar, eu me mando Você só tem dor, eu tô na vida Vamos deixar a galera cantar, nego! Vamos pra cima e casa! Vamos pra cima e casa! Ai meu coração, não tem problema não Um pedacinho pra cada esquema Você bate o meu coração Ai meu coração, mas meu amor não tem problema não E agora vai ser o teu, então Um pedacinho pra cada esquema Eu sou praeiro, sou guerreiro Eu sou guerreiro, sou guerreiro Eu sou praeiro, sou guerreiro Eu sou praeiro, sou guerreiro Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais primeiro Quero mais amor dentro do coração Quero mais, quero mais, quero mais praeiro, quero mais alegria Quero mais Rio de Janeiro nos tempos de paz Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Sou praeiro, sou guerreiro, eu tô solteiro Tira o pé do chão Pra encerrar legal aqui o show do safadão Vamos fazer o seguinte Joga a mãozinha pra cima agora Joga a mãozinha Assim ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você Te amo Deus quer ver Agora é o seguinte Daqui de cima eu quero ver você dando um abraço Na turma de amigos que você veio aqui hoje Abraça a tua galera Abraça quem tu ama Abraça o teu amigo cachaceiro E tira o pé do chão Seu homem queira Seu homem queira O que é que é isso Quanta gente ama Meu Deus Põe luz na galera aí que eu quero enxergar melhor Abraça, abraça É safadão No Rio de Janeiro E quem gostou faz barulho E quem gostou faz barulho Obrigado Obrigado Fica com Deus Beijo menino Um abraço da rapaziada Até a próxima Valeu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh